Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a obra foi pesada, o negócio foi pesado aqui, mas conseguimos chegar até o espaço por aqui, quer dizer, eu não abri tudo ainda, porque eu preciso preparar todas as coisas aqui, escotilha, tudo mais, fazer algumas pesquisas ainda, mas como eu falei, deixei pronto o meu projeto aí que é o Silo, eu vou lançar provavelmente dois ou até três foguetes daqui, talvez eu desça um pouco mais, não sei ainda, mas ficou uma quantidade razoável de água aqui, ficou guardado aqui, né, demorou bastante, tá, pra concluir, agora eles estão só recolhendo as suas coisas, não tem mais muita coisa não pra recolher, é, eu não fiz muitas alterações na base não, foi pouca coisa, eu só aumentei aqui os reservatórios aqui de água, coloquei alguns armazenadores aqui, coloquei plantas do frio, né, que aqui quando eu abri aqui tinha um bioma gelado aqui no meio, achei uma fumarola de hidrogênio, nem vi ainda a proporção dela, ó lá nisso, 101, meu monitor tá sujo, peraí, só um minuto, ih, rapaz, não consegui enxergar, é, 101 gramas, 101 gramas de, é bastante, é, passou de 90 já tá bom, tá, passou de 90 já tá bom já, e aí eu isolei aqui exatamente por causa do bioma frio, tá, exatamente por causa do bioma frio eu isolei, aí fui atrás de mais plantas do frio por aqui, aqui também fui atrás de mais plantas do frio, encontrei outra estrutura aqui, ó, que eu não lembro o que que é, é uma fumarola, uma fumarola, e lá embaixo encontrei outra também, que é, cadê, aqui ó, que tá bem perto da outra fumarola aqui embaixo, que é, é um geyser, é um geyser, falar nisso, vamos lá dar uma olhada, vou entrar por aqui, como é um geyser eu posso abrir só aqui, beleza, é, a produção de petróleo eu dei uma pequena automatizada aqui, coisa rápida, ó, coloquei um sensor de elemento aqui nesse cano aqui, ó, é, opa, entrei no lugar errado aqui, ó, automação, coloquei um sensor de elemento aqui nesse cano aqui, coloquei uma porta não nele, e aí toda vez que não tiver petróleo aqui, é, liga de volta a rodinha aqui, né, pra carregar a bateria e a refinaria de petróleo, tá, quando tem petróleo ali no cano ali, eles param de operar ali o sistema. É, fora isso, duplicantes só ficaram carregando coisa pra se não ir pra baixo, deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa aqui, mas eu acho que não, ah tá, aumentei a quantidade de reservatórios aqui de hidrogênio, porque esses aqui encheram, né, e pra esse episódio aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai montar outra estação de energia, provavelmente, talvez pra esse lado aqui, a hidrogênio, tá, e vamos pro espaço, vamos aproveitar às vezes que tem algum duplicante, porque com 10 foi difícil isso aí, viu, eu não sei como é que vocês aguentam jogar com pouco duplicante, cara, o jogo não desenvolve, o jogo não desenvolve, pelo menos pra mim, né, opa, o que que tá acontecendo aqui, dano? Tá sofrendo dano aqui, é, o cabo, o lobo também tá com 5 mil watts o cabo, ó, não sei porquê, esse cabo tá com 5 mil watts, ai, meu sistema aqui, ó, ah tá, é que ele tá ligado em todos os trajes, ah, não tem problema não, tá ligado em todos os trajes, mas isso aí nunca chega a gastar isso aí não, e vamos pro espaço, né, eu isolei aqui também, ó, isolei aqui, ó, os meteoros começaram a gerar mais regolito de novo, e agora a carga a carga deles é de mil, não é mais de mil oitocentos e quarenta quilos, né, e vamos lá, vamos pro espaço, ah, eu não posso construir aqui escada de plástico, tá, porque a temperatura vai subir demais aqui, ó, tá vendo, 200, 200 e pouco, a escada vai derreter, então tem que ser escada normal aqui mesmo, pode ser de rocha ígnea, vamos subir aqui a escadinha, eu fiz uma quantidade razoável de aço, atualmente tô com 9 toneladas, e eu fiz todo o aço, por incrível que pareça, porque eu não tava podendo utilizar aquelas 3 refinarias que eu fiz ali embaixo, né, essas 3 refinarias aqui eu não utilizei, porque o jogo tava crashando, mas eu deixei elas aí que elas tão produzindo oxigênio, tá, ó lá, elas tão produzindo oxigênio, então, de boa, deixa elas ali, eu usei só essa refinaria aqui pra produzir todo o aço, por quê? Porque essa refinaria aqui, ela tá produzindo água extremamente quente, a água sai daqui a 95 graus, 95.7 atualmente, ela sai daqui e vai direto aqui pro removedor de carbono, como acumulou muito dióxido de carbono aqui nessa parte aqui por causa dos trajes, ele tá trabalhando ali, e aí volta pro sistema aqui, a água de volta, ó, tá vendo, ele pega essa água extremamente quente, que aqui tá a 94 graus, e transforma na água poluída a 40 graus, ó lá, e volta aqui pro meu sistema aqui de filtro, e o filtro manda de volta pros reservatórios, e ela volta a 40 graus pra cá, e eu posso utilizar ela de novo aqui na refinaria, ó lá, se eu quiser eu posso mandar fazer mais aço aqui, ó, mais 5 unidades, mais 500 quilos de aço, beleza, isso aqui eu vou deixar pra mexer durante a live, eu quero jogar essa base na live agora de sábado, tá, que no caso vai ser amanhã, eu tô gravando esse episódio na quinta, mas vai ser, vai sair na sexta, e no sábado eu vou jogar essa base na live, pretendo pelo menos, né, jogar essa base na live, tá, então eu vou deixar pra fazer ali, então eu já vou deixar pronta a parte aqui da, olha como é que é tão rápido, dá até gosto agora, vamos ver lá embaixo o que que é o Geyser, ah, é uma fissura de petróleo, hum, eu acabei de soltar o vídeo sobre como lidar com a fissura de petróleo, mas eu não vou abrir não, porque pra mim não vale a pena mais, entendeu, pra mim abrir essa fissura de petróleo agora é, é besteira, é melhor deixar ela aí, tá, mas se eu tivesse encontrado essa fissura de petróleo no começo do jogo, com certeza eu teria aberto ela, que era pior que ela tava perto da base e eu não vi, ó, mais uma fumarola de vapor frio aqui, mas também eu não tenho necessidade de mexer com ela agora, deixa ela ali de boa, e vamos lá pro espaço, onde eu coloquei o espaço aqui, aqui, ó, ele vai ficar preso aqui, vai cair regolito até umas horas aqui, e vai jogando ele pra cima ainda, tá preso, preso, olha aqui filha da mãe, aí, vai embora, e rapaz, você vai se dar mal aí, peraí, deixa eu quebrar aqui, e aqui, dormiu, que maldade, hein, tá bom, vamos lá, é, aqui eu preciso construir um observatório, cadê meu observatório, estações, telescópio né, no caso, tem que ser de aço, tá, tem que ser de aço, fazer ele nessa altura aqui, já tá bom, tá ótimo, na verdade, é, não preciso trazer oxigênio pra ele, mas já tá de boa ali o oxigênio, e aí rapaz, tá difícil aí pra vocês, hein, vamos lá, descontrói isso aqui que você chega na escada, aí que você consegue, agora também a quantidade de oxílico, de regolito vai zoar bonito agora, né, a brincadeira aqui, essa água não tem problema cair aqui, tá, ela vai direto pra, vai direto lá pra baixo, lá pro meu aquário gigante lá, lá não tem problema, pode cair água poluída, pode cair o que for lá, não tem problema, ele serve pra isso mesmo, vamos lá, vamos lá, aqui em cima, desse observatório, eu vou colocar três, vou colocar três escotilhas, aqui já foi uma tonelada e meia de aço já nessa brincadeira, né, e aqui eu não preciso, trabalhar com qualquer outra coisa que não seja aço, tá, então é aço tudo, vou fazer de aço aqui também, e todos os equipamentos também vão ser com aço, é, porém, eu tava querendo utilizar pra essa parte aqui, pra essa parte da pesquisa, eu queria fazer energia solar, tá, eu queria fazer energia solar, mas pra isso a gente precisa de vidro, ô, mano, você ficou preso aí de novo, tá embaçado pra vocês aí o negócio, aí, bom, pelo menos eu acho que agora acabou o regolito, água tá descendo quente, ah não, 26 graus, mistura de vapor com, ó, água fria com água quente, vira uma zona isso aqui, deixa eu até abrir isso aqui, ó, deixa eu ajudar um pouco pra você abrir aqui e misturar essas águas aqui, é, eu tava querendo trabalhar aqui com energia solar, mas pra isso eu preciso fazer vidro, pra fazer vidro eu tava querendo fazer vidro com, ah, caramba, ok, voltando aqui mais ou menos da onde eu acho que eu parei antes de crashar o jogo, é, vamos lá, deixa eu subir até aqui, pra eles conseguirem construir ali, e subir por aqui, pode ser, por aqui, vou conseguir construir ali, vamos trabalhar aqui com, eu não sei se eu posso colocar o robô minerador aqui, se ele vai funcionar, mas eu acho que não, vou trabalhar com o robô minerador aqui, ó, um aqui e um aqui, que é mais que o suficiente, aqui eu vou ter toda a visão do que precisa do telescópio, precisa de 5 células pra cada lado, fora a visão central, né, então tá tranquilo, é, vamos colocar ali dois bloquinhos, cadê, reforçado, dois aqui pra segurar a pancada, e aqui a gente só precisa de uma antena, mais nada, mais nada mesmo, talvez, como eu vou construir tudo aqui com aço, eu nem, eu nem preciso da, eu vou fazer o seguinte, eu nem preciso das escotilhas, ah não, eu preciso das escotilhas por causa da pancada, né, é, vai, toma, não vai ter dano por superaquecimento, mas vai quebrar por causa da pancada, eu tô, eu tô vacilando, beleza, e aqui vai uma antena, falando besteira já, tudo de aço, ó, eu tinha 9 toneladas de aço, agora eu já tenho 6, pra ver como o negócio vai rápido, ok, essa aqui é a primeira parte do projeto, aí lá pra cima ainda vai o oxigênio, né, parou meu oxigênio, por quê? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, ah, parou porque não consegue subir, né, antes de saída de oxigênio que eu coloquei aqui, claro que ia parar, né, tá bom, eu faço, depois eu vejo isso aqui do oxigênio, por enquanto, tá tranquilo, consigo puxar o oxigênio daqui mesmo, se eu quiser, tem 1kg de oxigênio aqui, dá pra puxar daqui direto pro, pra, pra estação aqui, se eu quiser fazer isso, mas eu, eu quero fazer isso aqui com energia solar, tá, pra fazer isso aqui com energia solar, falando isso, eu preciso passar uns bloquinhos aqui, pra eu conseguir subir ali, construir, tudo, tudo, aqui, e aqui, beleza, depois eu acho que eu tenho que deletar as escadas, porque talvez as escadas atrapalhem o, o telescópio, mas eu acho que assim, tá bom pra, pra começar, não vou ter problema de aquecimento, então, tudo ok, vamos lá, eu quero usar energia solar, pra usar energia solar, eu preciso de vidro, não preciso de vidro, pra usar energia solar, eu preciso pra construir o, o gerador de energia solar, e também pra fazer a parte dos painéis, tá, de vidro, pra os painéis não tomarem dano, deixa eu ver aqui, eu vou construir, aqui, acho que eu vou construir aqui na mesma altura, dessa outra aqui, e talvez eu junte as duas, as duas usinas com o mesmo cabo aqui, talvez não, acho que eu vou fazer isso mesmo, vou fazer o seguinte, pra não ficar, estranho, eu vou tirar isso aqui, deixar na mesma altura aqui, agora, mas aqui eu vou construir já tudo com bloco de malha, pro ar, circular melhor, em 48 toneladas, é, que aqui é um bom começo, aí aqui vem a segunda fiada, e aqui vem a terceira, que vai dar aqui, temos uma nova profissão, tá, que é o, eu acho que talvez eles vão traduzir pra mestre, artesão, mas, né, por enquanto é mestre artista, inclusive o Felipe Silva tá em 99% ali, alguém completou 100% de alguma coisa, não, tá, é essa, é essa profissão aqui que vai fazer as esculturas, como por exemplo essa sereia aqui, tá, antes dela você não vai conseguir fazer, porque os pontos de criatividade agora não influenciam mais no trabalho, tá, só influenciam na velocidade, não influenciam na qualidade mais, tá, então não adianta mais você pegar um duplicante com dois de criatividade no começo do jogo, e mandar ele pra aprendiz de artista, que ele não vai conseguir fazer a sereia, tá, pra fazer a sereia precisa de ter, de ser, é, mestre artesão, e talvez eu acho que também precisa ser decorador de interiores, talvez o traço também seja obrigatório, eu ainda não testei, mas talvez o traço seja obrigatório também, vou tirar essas duas sereias daqui, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, ó, chegou mais um duplicante, espero que seja um, não, não é, vou aumentar a velocidade aqui, vamos lá, vamos fazer esse layout aqui, trabalhar assim, aqui vai dar um, dois, três, tá na mesma altura ali, aqui é energia bem limpa, tá, é energia, é hidrogênio, então, tranquilão, e aqui eu vou fazer linhas agora de 2K, pra valer, virar pra cá, deixar um espaço ali pra, pra sereia, vamos ver se aqui cabe, também tem esse detalhe, né, eu não sei nem se cabe, eu posso fazer mais linhas do lado, posso, mas aqui eu já não preciso mais, eu poderia ter feito aqui, mais linhas, tá, mas aí como eu já deixei passar, agora, deixa quieto, dois aqui, e depois que eles destruíram ali em cima, dois aqui, e aí vamos começar aqui com a parte da, e desenhar mesmo o layout, posso pôr porta no chão mesmo, uma porta aqui, uma porta aqui, uma porta ali quando eles quiserem, esse bloco aqui vai sair, um, dois, três, quatro, acho que eles não alcançam esse bloco aqui, eles não vão alcançar, mas não tem problema, tem que esperar eles deletarem essa parte aqui, vamos continuar montando o layout, aí depois da porta já vem o gerador, agora hidrogênio, aí vocês vão falar, caramba mano, pra que tanta, tanta geração de energia, é o que eu sempre falo, geração de energia não quer demais, tá, é melhor, é muito melhor você conseguir produzir, 200 milhões de watts em um segundo, do que você armazenar 200 milhões de joules, tá, isso é incontestável, isso aí não tem, não tem como cara, é incontestável, é muito melhor você produzir energia rápido, ter muitos geradores, do que você armazenar muita energia, tá, armazenar muita energia é errado, é errado, tá, não é certo, você vai perder energia, quanto mais energia você armazena, mais você perde, tá, tenham isso na cabeça de vocês, vamos lá, aqui vem dois bloquinhos desse, isso aqui vai sair, isso aqui vai sair também, aqui no meio é uma estação, que talvez eu nem precise, vou fazer de ferro, não cabe aqui, porque eu fiz errado a altura, porque isso aqui tem que sair, dois da estação, mais um, aqui, estou fazendo de bloco de malha de propósito, para o ar passar mesmo, dois bloco aqui, esse aqui sai, virador de hidrogênio aqui de novo, mais um aqui, mais duas portas, uma aqui, e uma aqui, isso aqui eu tenho que fechar, mas para fechar isso aqui, eles não precisam acessar aquela parte ali de baixo, não precisa nem fechar ali, é uma estação de energia aqui, beleza, queria muito que eles fizessem essa parte aqui de cima, ia me ajudar bastante, aí, obrigado, com três de altura ali também, por isso que é bom você ter sempre grandes áreas disponíveis para você trabalhar, e aí você só faz isso aqui, já está pronto já, entendeu, é só você pegar e construir, não tem que ficar escavando, tirando sujeira, sabe, não tem necessidade, então é só chegar e construir, hidrogênio, eu preciso gastar hidrogênio, então é por isso que eu estou fazendo a estação, precisava ser desse tamanho, não precisava, mas como eu falei, nunca é demais, produção de energia nunca é demais, beleza, aqui, aqui, eu vou soltar mais duas linhas para cada lado, duas aqui, duas aqui, duas aqui, e aqui, provavelmente, é, talvez eu tenha que tirar um pedaço aqui, se eu quiser, como eu vou puxar as linhas para baixo, então eu vou ter que tirar essas estátuas aqui também, e vou deixar aqui com dois de altura, e lá se vão minhas obras de arte, tanto trabalho para fazer, deu tanto trabalho para treinar um cara para fazer, no caso, aí agora eu tenho acesso a parte de baixo ali, eu preciso de um bloco só de, vamos lá meu povo, me ajuda aqui nessa parte aqui, mais uma porta, aqui, bateria eu não vou precisar colocar, tá, porque eu já estou usando lá a bateria, a bateria de lá, já estou usando, essa porta aqui no caso vai sair, se eu tirar essa porta, vai passar uma quantidade generosa de, de decoração ruim ali para cima, por causa desse bloco aqui, ah, esse bloco não deixa mais a decoração passar, não é isso? Olha, a decoração ruim passa, não deixa mais mesmo, não passa mais decoração por blocos permeáveis, e blocos de malha, parece que, parece que é verdadeiro mesmo, e aqui a gente não tem como observar, porque, menos 243, aqui é cabo, seis cabos de alta potência, entulho, adaptador, bloco de malha, é, não, não, está passando assim, está contando os cabos lá em volta, está passando sim, a negativa passa, a positiva que não está passando, que sacanagem, então a gente vai trabalhar sem bateria aqui, um bloco de cada lado aqui, e aqui fecha, isso aqui vai sair, alguém construir aqui, eu tenho que abrir esses dois, esse aqui sai também, beleza, devagarzinho vai aparecendo, já gastei metade da amálgama de ouro que eu tinha, é uma energia bem limpa, não produz quase nada de calor, é muito bom o hidrogênio, trabalhar com o hidrogênio, é uma das melhores fontes de energia que tem no jogo, e a mais confiável também, sempre vai ter água disponível, se você jogar direitinho, você sempre vai ter água disponível, vamos passar os cabos já de alta tensão, para a gente poder já definir o local de saída, já dos, não usem o outro cabo, não vale a pena o cabo potente, porque a diferença de perda de decoração é mínima, e vai dar na mesma no final, você não vai conseguir lutar contra essa perda de decoração, então usa o cabo potente, o cabo de alta potência, do que o cabo condutivo potente, ele não vale a pena, e aqui nós vamos trabalhar assim, para cá, você para cá, e você para cá, colocar um bloco de cada lado aqui, é que se eu coloco, eu vou abrir um para cada, mesmo que não tenha necessidade, opa, vamos colocar um adaptador para cada um, ah, eu esqueci de mostrar o que eu fiz ali na água, peraí que eu já vou mostrar ali, fiz um negocinho bem legal ali com a terra, cadê? Aqui. Um adaptador para cada um, e provavelmente um adaptador aqui para baixo também. Esse aqui vai cair bem em cima, esse aqui, deixa eu ver, é, aqui. Beleza? Tem o planta do frio, tem o planta do frio. A planta já, para começar já, a agir aqui, não vai esquentar muito, mas é bom já começar a se preparar, e vamos continuar passando o cabeamento aqui. Você fala, ué, isso aí é muito exagero, isso aí não tem necessidade. O que não tem necessidade é você fazer 200 baterias, aí realmente não tem necessidade. E lembrando que cada dois transformadores, eu tenho uma bateria infinita de 2K Joule, né? De 2.000 Joules, tá? Porque cada transformador, ele funciona como uma mini bateria, que não tem desperdício de carga, tá? O transformador, ele não perde carga, não é igual a bateria. Então, fora isso, eu estou fazendo um circuito aqui, com uma quantidade considerável de energia armazenada. Olha, só aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Só aqui eu tenho 20 K Joules de energia armazenada em transformadores. Fechou aqui, fechou aqui, colocou as plantas, e agora eu vou pôr transformadores embaixo também, que eu vou trabalhar com esses transformadores de baixo. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu tenho que abrir, porque tudo vai ser um sistema só. Poderia passar com o cabo aqui por baixo? Poderia. Mas aí ia ficar meio estranho, é melhor usar o cabo aqui por cima mesmo. E aí vai virar um sistema só gigante, de geração de energia, tudo e nenhuma bateria só, coitada. Ainda bem que não tem problema de excesso de carga em bateria. Mas poderia ter. É uma sugestão bacana. Ah, que legal, tem um cabo aqui me atrapalhando. Resolver esse problema aqui rapidinho. Delete esse cabo. Faço uma ponte. Esse transformador aqui é aquele que está levando naquelas 5 mil e poucos watts. É esse cabo aí. Esse aqui vem aqui. Beleza. E aqui, para não zoar de vez a decoração, tem que ter porta, né? É, não necessariamente precisa ter porta, não. Aqui é essa parte que não vai importar muito. Vamos ver quanto que passou de decoração ruim. É, na verdade, não passou, né? Mas, bom, tem um vagalume radiante aqui, né? Então não dá para saber realmente se... Não está passando, ó. Pelo menos aqui, ó. Agora a decoração tem limite, né? Olha lá, o máximo 120, ó. Onde tiver um vagalume radiante, já vai estar no máximo a decoração. É, não passou, pelo visto. Então está bom. Disseram que não ia passar e, pelo visto, não está passando mesmo. Tinha outro cabo aqui, eu nem vi. Constrói aqui. Constrói o cabo potente aqui. Devagarzinho ela vai saindo. Pronto. Está tudo num sistema só agora. Muito bem executado. Eita, eu fiquei tudo errado. Deixa eu dar uma olhada lá em cima o que aconteceu lá, se eles conseguiram terminar. É, não, né? Pega uns meteoros aqui. Bom, deixa aí, deixa rolando ali. Eu parei. Hum, aqui nessa parte. Eu preciso de mais linhas de energia para baixo também. Ah, comeria ser legal se eles fizessem um... Dois, quatro, seis... Sete, por que não? Um, dois, quatro, seis, sete. Eu sou um pouquinho descentralizado, né? Um pouquinho. Apesar que esse bloco aqui não era para estar aqui. Esses blocos estão encostados na escada, não era para estar aqui. Então, esse transformador está errado. Esses dois últimos transformadores aqui estão errados. Aqui, essa parte aqui não é para ter, ó. Não é para estar encostado na escada. Vixe, se eu quebrar aqui, eu vou quebrar cano. Já vi que vão fazer besteira. Por enquanto, vamos nos ater aqui, essa parte de cima. Estão construindo tudo aqui. Está dando tudo certo. Geração de energia, ok. Aqui vai porta. Quase anulou aqui, ó. Anulou, na verdade. Está com menos 29 de decor. Ok, acho que é isso. E aqui, agora, nós vamos trabalhar. Deixa eu ver aqui. Refinar. Forja de vidro. Isso aqui vai esquentar um pouquinho. O ideal é um ambiente fechado, com plantas do frio. Eu quero trabalhar com três, pelo menos. A escada aqui está me atrapalhando. A escada aqui está me atrapalhando. Vou pôr para deletar aqui estruturas. Opa, chegou mais um duplicante. Eu tenho calma para mais um. Bom, enquanto eles vão construindo ali. Caramba, já destruíram aqui. Eu ia falar, mas não deu tempo. Bloco aqui, bloco aqui. Bloco aqui. Beleza. Agora eu não sei quantas refinaria eu faço. Eu acho que é besteira fazer mais do que duas. Forja de vidro. Trabalhar com duas só. Filma aqui. Filma aqui. Vamos fazer a parte do encanamento já, para não esquecer. O vidro vai cair lá embaixo, tá? O vidro vai cair lá embaixo, na água fria aqui. A água está a 6 graus. Não pode deixar o vidro muito tempo dentro do cano, tá? Se você fizer isso... Pode pôr os dois na mesma saída aqui, assim. Se você fizer isso, o cano derrete. O cano derrete, não. O cano quebra, né? Porque endurece o vidro. O vidro seca. Ok. Ok. E vamos pegar aqui duas linhas de energia. Cada um consome 1.200, né? Não esquecendo disso. 1.200 para você. Não consegue construir aqui, né? Ah, depois eu vejo isso. E... 1.200 para você. Aqui eu tenho que fazer bloco de malha. Bloco de malha. E tudo isso é bom isolar. Deixar um espaço a mais para colocar plantas do frio. Não brinquem com a forja de vidro, tá? A forja de vidro é bem perigosa. Bem perigosa. Se ela for colocada no lugar errado. Se ela for colocada no lugar errado, vai acabar com sua base. Já que aquela porta ali pegou energia, por que essa aqui não pode pegar? Boa. A areia eu tenho de sobra. Cadê o vaso? Um vaso aqui, um vaso aqui. Um vaso aqui. E do derretido. Ok. E uma planta do frio. Não está o suficiente por enquanto. E já vou deixar as próximas que encontrar. Já para trazer para cá. Estão isolada nessa brincadeira aqui. Beleza. Está gelando já ali. Já. Já está fazendo diferença já na temperatura. Agora é só esperar construir. Eu queria dar uma puxada na câmera ali. Mas ficou muito longe. Enquanto eles vão construindo aqui. Deixa eu... Explicar para vocês o que eu fiz aqui. O que acontece? Eu coloquei vários reservatórios aqui. Como minha água aqui está sempre fria. Está a menos de 15 graus sempre minha água aqui. O que eu fiz? Eu coloquei vários reservatórios aqui dentro. Vários armazenadores. E eu tenho muita terra. Eu tenho uma quantidade de terra aqui no ciclo 587 que deixaria muita gente com inveja. Que no caso são 189 toneladas de terra. Porém, tem mais. Tem mais de 210 toneladas. Aqui o restante está em trilhos. Está nos trilhos aqui o restante. E o que está acontecendo aqui? Esses trilhos aqui. Olha lá. Eu coloquei um carregador aqui. Esse trilho aqui. Ele divide em dois aqui para os lados. E aí sai terra para os dois lados. Passando pelos trilhos. E depois é armazenado. E aqui é a mesma coisa. Faz aqui. O zig zag. Passa por aqui. Vem por aqui. E vem parar nesse mesmo trilho transportador. O que está acontecendo aqui? Eu coloquei para eles virem armazenar terra aqui. Nesses armazenadores. Porém, a terra. Quando ela está em uma quantidade muito grande. Demora muito para ela mudar a temperatura. Demora muito. Mesmo ela tendo um calor específico não tão alto assim. 20 toneladas de terra é muita coisa. Então, ela parar aqui dentro do armazenador demora muito. Eu acho que ela soma o calor específico do armazenador. É alguma coisa assim. Mas demora muito mesmo. Então, o que eu fiz? Eu fiz o sistema de trilhos. E ele está deixando a terra nessa temperatura aqui. Olha lá. Está vendo? A terra aqui está ficando a 11 graus. Aqui em cima. Ela está chegando a 10 graus. Aqui. Talvez até menos. 10 graus. Está a 10 graus mais ou menos a terra. E aí, o que está acontecendo? Os duplicantes só estão vindo pegar a terra que está aqui. Nesse transportador. Nesse receptáculo. Por quê? Porque é o que está mais perto. Eles dão preferência para o que está mais perto. A prioridade eu deixei dessa forma aqui. Tá? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, 7. O último. Tá? Que é o que eles vêm trazer primeiro a terra. Tá? E aí, 9 no transportador. Que é para gelar a terra. E aí, depois que ele dá a volta, 8 aqui. Tá? E eu permiti o uso manual no receptáculo. Então, quando eles vêm, eles pegam... Eles depositam terra aqui. E pegam terra daqui. Olha lá. Pegou terra daqui. Ele não pegou terra daqui de baixo. Tá? Isso faz com que a terra esteja sempre fria. Quando eu for usar terra, talvez, se eu usar, nem sei se eu vou usar ainda, ela vai estar gelada. Tá? Foi esse esqueminha que eu fiz aqui. Agora, vamos aguardar eles construirem tudo aqui, para a gente continuar. Bom, beleza. Eles já estão finalizando aqui. Tudo ok. Faltou passar a tubulação, né? Deixa eu ver de onde é que vai vir esse... Tubos de gás adiabático. Qual que é o melhor lugar aqui para eu passar? Ah, eu fiz a alteração aqui também, tá? Porque eu tinha passado os tubos um por cima do outro aqui. Mas, infelizmente, só está funcionando com esgoto, né? Então, os tubos de gás tem que passar pela lateral ainda, os de saída. Os de entrada não tem problema. Os de saída não podem passar um por cima do outro, porque senão os de baixo aqui dá como tubo bloqueado. E agora eu estou tentando decidir aqui para onde é que eu vou passar. Ah, acho que já ligou. Deixa eu ver. Ah, faltou o cabo ali embaixo. Não ia funcionar nunca. Faltou o cabo daqui, pô. Aí. Que aí, finalizando aqui, eu já consigo pegar duas linhas de energia daqui para ligar esse sistema aqui, ó. E aí eu já posso desligar esse aqui. Eu já posso até deixar pronto já. Acabo condutivo. Eita. Fica aqui. Com isso, eu já isolo a energia desse lado aqui, ó. Aqui eu já posso deletar tudo. Opa. Aí. Não é tudo não. Mostro de você. O que mais aqui? Tem alguma tubulação que eu não podia ir. Eu cancelei aqui, então está tudo certo. Então é daqui para cá. Ó, já está funcionando aqui. Então aqui já está liberado para começar a produzir vidro. Espero que não bugue. Liberar aqui para ver. Produção intermitente agora de vidro. Vamos lá, meu povo. Mete bronca. Está tudo ok. Energia não vai ser problema. Agora eu preciso só puxar uma tubulação para levar hidrogênio para lá. Estou tentando decidir qual que é a melhor abordagem aqui. Eu acho que é por aqui mesmo, ó. É por aqui mesmo. Olha aí. É isso. Boto as pontes. A prioridade é que nós estamos fazendo coisas que não é para fazer E assim a gente consegue dar uma maneirada nessa produção excedente de hidrogênio que a gente tem Vai somar o excedente de hidrogênio com o excedente de gás natural Que eu nem sei como é que está os reservatórios de gás natural Faz tanto tempo que eu não olho Não está tão bom assim não E a fumarola está dormente Ela volta em 76 ciclos Ela estava na hora Já deu começar Agora eu estou começando a gastar energia para valer Porque ainda mais agora que eu vou fabricar muito vidro Porque eu ainda pretendo decorar melhor ainda os quartos Então o bicho vai pegar Olha lá, já está começando a produção Já tem vidro aqui Temperatura baixíssima Olha lá o processo de fabricação É lento Então quanto mais rápido você fabricar é melhor Quanto maior o status de operar dos duplicantes Manuseio no caso É melhor Estou construindo os tubos Por isso está dando essas travadas Ok Começou a fazer vidro Vamos lá para cima de novo Provavelmente a gente vai fazer essa parte da energia Só durante a live mesmo Mas é bom que já deixa pronto Já deixa encaminhado Agora é aqui Hum, a escada não Bloqueou a entrada ali com o regolito Só construção, só que é 9 O reparo é 1 Aí, obrigado Ok Vamos trabalhar com painéis solares Deixa eu ver aqui agora o que eu vou aprontar Eu posso colocar um painel solar de cada lado Tranquilo Vamos ver aqui Energia 2 painéis solares dá 700 700 watts Posso trabalhar com um de cada lado Até onde vai o raio desse negócio aqui Raio não, né Não é redondo com esse raio Vai até aqui Deixa eu marcar aqui Não posso trabalhar com esse painel solar Aqui mais ou menos Um pouco mais para baixo talvez Porque o sol vem em linha reta A sombra é só em linha reta só no jogo Vamos ver como é que está a iluminação aqui Cadê o painel de iluminação aqui? Beleza, hein Quando construir aqui A luz vai descer em linha reta aqui Vai pegar certinho aqui em cima Então aqui do outro lado A gente pode fazer a mesma coisa Só que para os duplicantes conseguirem chegar lá Talvez Deixa eu medir esse aqui também Limite é aqui Fazer um solar Aqui Aqui na verdade Ficar de olho no vidro ali 425 quilos Será que tem mais alguma planta do frio vacilando aqui? E é bom encontrar mais duas Para ajudar lá no processo lá dentro Aí está Vou pegar essa aqui Aqui não tem mais nenhuma Tem mais alguma vacilando por aqui Aqui não tem nenhuma Em comparação com a outra base Essa aqui não tem quase nada de planta do frio Olha, tem uma aqui Aqui, ó Facinho Vem aqui também Mas essa aqui Ficou um pouco complicado de buscar agora, né? Vou descer por aqui Descer aqui E pular aqui Aí Agora tem planta do frio suficiente Produção de vidro de vento em pouco Olha a temperatura Que coisa bonita de se ver Conforme está aumentando a massa Vai ficando cada vez mais difícil Dessa temperatura diminuir Por isso que o ideal é os duplicantes Já vir aqui Já ir pegando esse vidro Ou eu fazer um sistema aqui de trilhos Para fazer igual eu fiz com a É Fazer igual eu fiz com a terra Na verdade eu tenho que fazer isso, né? Porque está muito quente Se eu usar isso aqui na base Do jeito que ele está aqui, ó Temperatura lá 153 kg Ele vai ser construído nessa temperatura, tá? Então toma muito cuidado com isso também Durante a produção do vidro, tá? Ele tem que ser resfriado Para ser usado na base Saiu um pouco de gás ali Vamos lá Eu vou usar aqui Aqui consegue pegar E consegue construir também Beleza, essa altura aqui está bom Um carregador de transporte Pode ser Aqui Que gás é esse que está subindo? Ah, está caindo, na verdade Está gotejando lá Quando pinga Olha lá Quando pinga É o contrário Estou achando que está subindo Mas está descendo, na verdade Ilusão de ótica Toda essa área aqui já está gelada Vamos passar os trilhos Nessa faixa Aqui pode ser de ferro Porque eu já estou com 10 toneladas Só de Isso aqui está bom E aqui eu finalizo com receptáculo E energia, né? Para a gente poder movimentar esse vidro aí Fez um rastro de água aqui, né? Porque provavelmente Durante a queda está evaporando a água Provavelmente durante a queda está evaporando a água Porém, a água quando ela evapora Ela automaticamente está condensando E ela nunca condensa em água poluída Ela condensa em água potável Por isso que está ficando esse rastro aqui No meio do caminho Eu já tenho mais de uma tonelada de vidro Dá uma olhada ali em cima Enquanto eles constroem aqui Vamos lá Abre mais um duplicante para nós Não, não vai ser dessa vez Faltou aqui Hum Tá, se eu desconstruir aqui E aqui Não afeta em nada lá em cima E eles conseguem construir Um, dois, três Consegue Ó, o cano já começou a dar problema aqui, ó Mesmo num ambiente controlado Já deu um probleminha ali no cano Mas só desse lado aqui Do outro lado, não Deu sim, ó Porque o vidro caiu aqui, ó Caiu uma pequena quantidade de vidro aqui, ó Cinco quilos Deu algum problema feio no cano aqui Mas eles consertaram Vamos construir isso aqui rápido Beleza, vamos olhar lá em cima Olha aqui, velocidade Isso Fica preso aí em cima Cabeção Beleza Pra isso aqui não tomar o dano Mas deixar passar a luz A gente usa o bloco de janela Aqui eu posso usar diamante, né Eu usei, eu fiz vidro Pra fazer lá no, no, no Mas eu não vou ter diamante suficiente Essa é a realidade Por isso que eu tô produzindo vidro Mas eu poderia usar diamante aqui Diamante tem um poder de decoração muito maior Mas não tem o suficiente, né Essa é a realidade do diamante Não tem o suficiente Não tem o suficiente Tem pouquíssimo diamante no jogo Comparado com os outros Aqui E aqui De qualquer maneira eu vou ter que fazer um chão aqui Não vai ter jeito E aí eu preciso das escotilhas em cima Pra segurar a paulada, né Já ia esquecendo Infelizmente uma escotilha só Não tapa, tá Tem que ser duas E sobra um espaço Olha lá Tem que ser duas E sobra um espaço E lá se foi meu aço Dá pra construir um foguete ainda Com esse aço que eu tenho Ainda dá pra construir um foguete Aqui eles conseguem construir Eu tenho que ir até lá Porque eu preciso Passar o fio Aqui vai produzir 700 watts, não é isso? 380 não É mais 760 watts É mais que o suficiente Pra isso aqui tudo Esses dois aqui só vão funcionar 40 segundos de abertura de porta E fechamento a 120 watts O custo A pauladinha, né Cada dois desse aqui é uma bomba Ligada Tá, vamos fazer o teste Lembrando que eu não posso construir As baterias no espaço, tá Não construo as baterias no espaço Que no vácuo elas vão superaquecer Você pode até construir de aço Mas mesmo assim Eu acho que elas não aguentam E aqui você pode usar Aquela bateria comum, tá Porque aqui a energia é de graça Que você pode esbanjar As baterias Aqui perto do nulificador Pronto, o nulificador acabou de ganhar minha atenção Dá até pra usar ele, né Dá até pra fazer uma maldade aqui E usar ele Tá, mas não é esse o objetivo agora Quantas baterias eu ponho aqui Não sei, eu nunca uso essas baterias Porque é o dobro da... Não precisa de automatizar, tá Porque O que armazenar de energia tá bom Mas acho que isso aqui já deu Já Deixa eu arrumar aí, Felipe Será que chegou a Planta do frio lá? Pegou, pegou Vai dar uma ajuda boa ali Três plantas do frio Já faz uma baita diferença Ô louco, já construiu tudo aqui É... Pra cá vem vidro O material que é o vidro É manufaturado, né Material manufaturado E aí vamos ver a diferença agora Agora de temperatura Olha lá como é que funciona A terra funciona dessa maneira Que eu não consegui mostrar A construção da terra Mas o princípio é o mesmo Olha lá Esse é o princípio por trás De você diminuir em pequenos pedaços Ela vai chegar o vidro lá na outra ponta E aí o que que eu posso fazer Eu coloco aqui Permitir o uso manual Pronto Aí quando eles vierem retirar Eu mantenho Eu posso deixar os dois na mesma prioridade Que não vai ter problema Quando eles vierem retirar Eles vão tirar do primeiro lugar Que eles podem acessar Que no caso É esse receptáculo aqui Que atualmente o vidro Tá a 15 graus Tá Tem 100 quilos de vidro aqui Vai diminuir Vai ficar na mesma temperatura da água, né Isso vai fazer a água aqui aquecer? Vai fazer a água aquecer Mas a gente também Não vai produzir tanto vidro Assim a ponto dessa água ferver Então pode ficar tranquilo Mas nós já temos aí Tá vendo? O vidro que tá nos trilhos Ele não conta mais Tá vendo? Aqui os 310 quilos de vidro É o que eu tenho disponível pra pegar No caso aqui eu tenho 650 Tenho mais um pouco empregado pra uso Né? Olha lá Pra uso eu tenho 710 Tem 310 disponível Tá? E o restante tá alocado lá pro lado de cima Lá E Beleza Acho que é isso Tá ótimo Tá ótimo Aí pra amanhã Durante a live A gente vai dar uma trabalhada nessa parte aqui Eu vou só Deixar eles construírem Tudo o tempo pra construir aqui E amanhã na hora que iniciar a live A gente já parte direto pra parte dos foguetes Já vamos direto pros foguetes Já durante a live Vamos lançar aí talvez Tentar lançar dois foguetes de uma vez Pra ficar legal Vamos ver o que a gente consegue fazer durante a live Beleza? A gente se vê no próximo episódio Ó, parou aqui Tá vendo que eu parei de produzir aço Mas é só voltar a produzir aço aqui Que volta a puxar o dióxido de carbono daqui Beleza? Pra utilizar Nossa, detonei o hidrogênio agora E eu ia finalizar o episódio e eu não ia ver Isso aqui tava tudo cheio de hidrogênio Preciso parar com isso aqui Antes que... Alguém rápido vem aqui quebrar isso aqui Isso, quebra aí pra parar de gastar hidrogênio Putz, que vacilo 10% agora A quantidade de energia que eu consigo produzir Nossa, eu perdi muito hidrogênio agora Agora eu posso pôr manual aqui É verdade Mudaram isso na última atualização E aqui pra desligar uns 90% mais ou menos Porque a paulada vai ser grande na bateria aqui Por segundo Deixa eu ver se eu construíto tudo aqui Aí, beleza Agora sim Então, a gente se vê no próximo episódio Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo